A gente vai conseguir medir exatamente isso conversando com um especialista, mas antes eu vou trazer um pouco dessa nota do Edinho Silva, que está na nossa tarde aqui, porque aí a gente já conversa, Naka, com ele, trazendo absolutamente todo esse pacote para que ele possa trazer a mensuração. O que disse Edinho Silva, ele foi coordenador de comunicação da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, me enviou, assim como a outras pessoas numa lista de transmissão, jornalistas, claro, um texto que ele redigiu para falar ao mercado financeiro. E aí ele diz o seguinte, o texto tem um título, que é Mercados Financeiros Não Podem Sofrer por Antecipação. E ele abre com uma pergunta, onde está a dúvida que gerou tanta turbulência nos mercados de capitais nos últimos dias? Qual é o real problema? Qual é a explicação racional? Vamos pôr, então, luz sobre esse movimento. Ele diz, o centro dos questionamentos, o mercado já precificou e já tem tempo. O déficit da gastança desenfreada do governo Bolsonaro para ganhar as eleições. Os primeiros dados, conta simples e rasa, apontam para mais de R$ 100 bilhões, só em despesas realizadas, anunciadas e empenhadas pelo atual governo. O problema, então, está na transição? Não, diz Edinho Silva. Então, o que se esperava na transição do governo? Maquiagem de déficit que se omitisse do rombo nas contas públicas? Aí sim mora o problema real de uma política previsível. Aí sim teríamos quebra da relação de confiança. Daí ele conclui, Portanto, racionalmente, não há nada de novo em se mensurar déficit a pagar e impedir a descontinuidade de programas e projetos existentes. Ele vem citando as maiores economias, traz, 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 e aí vem para mim que é o ponto-chave. Racionalmente, diz esse importante aliado de Lula, o mercado de capitais está sofrendo por antecipação com aquilo que não existe. Não há a menor possibilidade da existência da perda das rédeas dos gastos públicos em um governo liderado pelo presidente Lula. Essa possibilidade é zero. Governar com responsabilidade está na essência das posições de Lula e ele já demonstrou isso quando governou. Eu vou partir para a conclusão, porque, como eu disse, o texto é longo. Ele diz aqui o seguinte. Vou até abrir aqui. Ah, eu tenho ele aqui todo na mão. Eu queria só trazer o último parágrafo para vocês aqui dessa conversa que eu tive com o Edinho, com essa mensagem que a gente recebeu desse importante aliado de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fecha dizendo, eu consegui abrir aqui o seguinte, ele diz o seguinte. O combate à pobreza, o combate à fome e a busca do crescimento econômico com inclusão social com mais oportunidade tem que ser uma busca de todos nós. Governos, políticos, trabalhadores, empresários, empreendedores, investidores do mercado, do conjunto da sociedade. Nós não podemos permitir que haja uma fotografia para o mundo de que no Brasil existe uma contradição entre interesses dos mercados e o combate à fome e à miséria. Até porque essa contradição é falsa. Todos queremos geração de riquezas e que esse crescimento econômico sustentável signifique um país mais justo.